E qual que é a dificuldade que a gente coloca? Não, vamos 1.000 mano, todos nós nos encaixamos no padrão de 1.000, dá pra ser isso. Ó, peraí, ó eu tô com um anti-ba... eu não tô com a irretriável, peraí que eu vou trocar da minha adaga de crime. Eu tô com aquela que a hora que o cara vai se recuperar se eu der um tiro nele, ele atordoa. Ó, eu vou com a adaga de crime, tá? Tem algum problema? E pesado eu vou com a anarquia. Ó, eu vou com a adaga de crime, é o bafo do dragão e de pesado eu vou com a esfera reluzente, que é muito bom. Eu vou com a escopeta nível de ameaça. Ah, mano, eu tô com o anti-barreira e refriável, pode puxar. Não, tá bom, ó, tem o anti-barreira e tem o balote sobrecarga, tá bom. Dá pra quebrar a barreira e atorduar o bicho e matar ele rapidinho. O Guilherme. Oi. Ah, depois você consegue me ajudar a pegar a ração sobressalente? Eu não sei como é que faz. É fazendo artimanha. É artimanha, né? É, fica fazendo artimanha e descontrava. Pode ser o julgamento? O julgamento vai ou não? Eu não posso dizer, eu sei que a maioria que eu conheço pegou na artimanha. É, deixa pra mais tarde que o Arquino tava doido pra ir lá no julgamento. Aí a gente tenta pegar lá o... E eu preciso fazer também o julgamento, porque eu nunca fiz julgamento. Beleza? Nunca fez? É legal o melhor. Não, eu só ficava fazendo raid e abandonei essas fitas, assim. Puta conta de luz, Estevam, é que tá zerado pra mim aqui. Ah, eu só tenho mais duas sintas de invasor e duas de vigilante. Pra apostar eu tenho... Tem só mais quatro negócios pra apostar. Bora lá então! Tem alguém de arco? Arco? Arma de arco? Com arma de arco? Eu tô com arma de fogo e vácuo. E arco. Eu tenho anarquia de arco. Eu tô com dois de arco. Eu tô com escara reluzente de arco e bapho do dragão de arco. Ah, de boa, de boa, de boa. Aí, aí, eu tenho fogo e vácuo. Você também tem fogo de vácuo, não tem o jogo? Tenho um especial de arco e... Ah, tranquilo, tranquilo. Porque se não tiver arco, meu companheiro, o bicho não morre, não. Beleza. É, eu tenho duas aqui. Então o arco é com você, Estevam. Vou deixar. Aí, aí, aí. Tu vai ver lá a xenófoga lá ir atirando no bicho. Dá um tiro na cabeça, o bicho só me evitando ele. Você quer ouvir uma piada? Conta. Eu não sei se você vai ter... Ah, você vai descobrir. Ó, tinha dois cachorros. O pet e o repete. O pet morreu. Quem sobrou? Isso é velho pra caramba. Repete. Repete. Então, tinha dois cachorros. O pet e o repete. O pet morreu. Quem sobrou? Repete. Né, mano? Ah, eu vou parar, cê é louco. Pior que essa, é aquela latinha. Três tomates atravessando a rua. Vamo limpar. Olha, mano. Olha. Ué? Por que o bicho tá espadinha pra mim, sendo que eu tô no 190? Ou aqui? A única coisa que eu faço certo. Olha, esquece. Quer saber? Esquece. Cê é louco. Se não for arrebento aqui, né? Tu viu? Eu já sumi o bicho, mano. Cê é louco! Eu tô com a residência baixa pelo outro. Eu tô com a mobilidade. Eu não ajudei até o momento da mobilidade, cara. Ó, minha arma, ela é fraca, ó. Eu já vi. Ih, morri. Eu vou parar aquele anti-barreira ali. Não, é... É anti-barreira não. Ali é... Tem um anti-barreira ali, doido. É, tá certo. É anti-barreira, tá certo. Falei errado. Ah, mano. Eu vou morrer. Sabia. É, o esquema é jogar recuado. Um impacto por área. É, primeiro mata os pequenos. Aí depois vai lá lutando com equipe pequenininha ali. É uma praga, né? Nossa, é ridículo, mano. Se eu tirar no cedo... Mano, minha... Minha... Minha adaga de crime eu tava morto. Ó, a adaga de crime eu é meio ruim, né, não? Ah, descobri. Se tem que ficar mirando pra dar a história de triagem aqui, moleque. Ah, eu achei que era só atirar igual a... Barreira. Aí, agora sim. Ele pega ele. Agora já era. Ó, deixa eu finalizar. Toma, na cara. Ih, ó que tem. Vocês viram o bug que deu? Ah, eu aperto aqui pra finalizar. Não tá indo, cara. Ah, tem alguma coisa errada com o meu controle aqui, mano. Mano, quando eu pegar a ração sobressalente, eu vou ficar tão feliz. Eu tô usando aqui, mas... Eu tenho uma aqui, mas não é expert. Não aqui. De um copo, mas não é expert legal. Ah, mano. Eu quero qualquer uma. A ração sobressalente, cara. Eu deixo que venha. Três tiros na nave, ela morreu. Com a ação sobressalente? Não, eu tô achando não. Ah tá, que a nossa cara tá muito forte. Mano, eu perguntei pro meu pai se eu podia pegar a DLC, mas agora com esse negócio de coronavírus que meu pai não podendo trabalhar, tá meio complicado, né? É, meu pai é empresa própria, então, né, ele pode continuar trabalhando, mas não pode atender as pessoas. Ei, tá. Ei. Pô, mano, o Guilherme tá carregando inteirão. Eu tô muito fraco, cara. Eu tô tomando um tiro, eu tô morrendo. Eu também, mano. Eu... Hoje eu vou... Já vou voltar. Hoje eu vou chamar... Hoje eu vou chamar o Pedro. Que o nome dele, na verdade, é Ascus, underline, cinta, underline, camu. Hoje eu vou upar com ele, que ele já tá mil e pouco de luz. E ele tava 960. Ele sabe upar. Ele é meio veterano, né? Olha, mano, essa arma com irrefriável contra a tira é muito boa no crisol, né, nossa? Que ela dá dano extra. Quando... Irrefriável? O crisol dá dano extra? Dá, você fica mirando e espera aparecer de... Oxe, eu tava pulando. Espera aparecer, disparo irrefriável. Ela vai dar um impacto e ainda depois do impacto, vai causar um dano. Tem certeza? Ah, eu tava fazendo um x1 com um amigo meu, só de canão de mão. Ah, eu falei, agora eu fiquei bravo. Eu coloquei uma lá, dessa temporada. Aí eu dava tiro nele e ele morria meio atrasado, sendo que eu dava dois tiros, dava dano extra. A Cris Sniper lá na esquerda, se der, mata eles lá. É uma praga toda. Pronto. Olha, mano, que... Olha, o Sniper do fundo. Sniper é muito chato, cara. Eita. Ó, vamos limpar os bichos lá da frente primeiro, aí depois a gente pega esse negócio. Eu lavo meus peixes depois. Eu acho que é mais fácil. Depois eu lavo meus peixes. Tá deixando. Por que você pergou isso? Pra ele achar onde vai causar mais dano. Foi esperto. É, sei lá. Pronto. Agora eu tô indo lá pra frente. Pô, esse cara de mandaga de crime eu podia ser melhor, né? Eu tinha um, só que eu dei vacilo de desmontar, cara. Tava muito bom. Eu acho que era... Alguma coisa promete. Só que não era exótico. Ah, mentira. Esses Sniper dele... Eu tô muito fraco pra ter sido preciso. Tem que ficar mais pra trás. Tem que ficar mais pra trás. Ai, imigível, mãe. Vai, arrebenta ele, arrebenta ele. Ae! Foi! Eita! De leitura. Uau, o Juba já voltou. Ah! Oh, mano. Eu sempre gosto de jogar com o Juba. É muito legal. Ah, ele recuperou! Filha da mãe! Por isso que eu não gosto de anti-barreira, cara. Anti-barreira... Agora. Vai lá. Arrebenta ele, arrebenta ele. Oh. Parador, vai um pouquinho... Oh, louco! Não, essa daí foi... Vamos ir nos três juntos, que daí a gente é mais... Mais forte. Olha, você percebeu que todo mundo tá saindo de mão aqui? É por causa do irrefriável. Eu também. Ai, cara. Eu me mato porque você ganha nada tudo agora. Que merda. Que merda. Nossa senhora. Aí, ó. Tá dando a mais nos bichos, mano. Se você souber usar disparo em resfriado. Explosir a nave aqui. Cerrou. Aqui é xenófago aqui tudo. Essa arma aqui é um tesouro, mano. Qual? Ração sobre-escalente? Xenófago. Eu julgo a nave, escolgo qualquer bicho, mano. Lodi até os malucos no Crizol. É um tiro dessa arma, não é não? Não, no Crizol eu não uso, não. Tenta usar na arte, mãe. A contra-invasor. Olha aí. Olha, mano. Eu só roubo a atordoação. O Dilley vai... Vai atordoar. Eu vou lá e atordoo. Eita. O dano vai... O dano vai ficar maior, tá? Mais. Coitado. Vai atordoar de mim. Tô sendo espantado, velho. Não. O nosso, Dano. Ah. Vou começar a guardar a pesada. Ainda não consegui localizar o céu. Os cabais geralmente cortem de serem mortos. Esse cara não é um rinoceronte espacial comum. E as armas dele são fodas. Vocês querem matar esse bicho aqui não precisa não, né? O quê? Aí vocês vão querer matar os bichinhos ou passar reto? Ah, não sei se eu vou conseguir passar reto. Ah, não. Acho que eu consigo. É engraçado sobre o ouro. Daí, daqui pelo cantinho. Ó. Só segue o Dilley que o maluco é veterano. Joga de noite. Noitinho. Cuidado que vai ter um monte de barreira ou irretriável aí, eu não sei. Sempre tem um campeão. Ah, só falta... Só falta ele ser tampado aqui para não ficar passando. Não. Eita, foi mal aí, Juba. Eu vou te abandonar, cara. Não. Não, tranquilo. Ah! Onde eu caí, mano? Eu não estou mudando aqui. Seus bichos não me vê. Aí já passei, tá vendo? Eu estou com um bagulho de exercício, verdade. Tem que esperar o Juba voltar ali. Eu vou voltar, Juba. Olha, meu L2. Eu dei uma falhada ali. Vem por aqui, ó. Agora tirou. Olha pra mim e vem reto, Juba. Vem aqui no cantinho mesmo. Vem por aqui, ó. Olha, olha pra mim e vem reto, Juba. Vem aqui no cantinho mesmo. Vem aqui no cantinho mesmo. Eu não sei porque eles deram essa arma para a gente fazer aquela etapa. Era mais só se pegar. É mais incentivar a arma lá, né? O tiro, se pegar, dá um dano maneiro, mas... Eu gostava mais desse lugar. Eu estou usando dois arcos no crisol agora. O ponto do servo que, por sinal, é muito bom. E o destruidor de desejos. O pessoal está usando muito a Alemanarque. Ah, mano. Eu não tenho, cara. Vocês me ajudam na forja depois? Eu preciso fazer a forja. Olha o que eu tiver ali. Eu ajudo. Eu preciso fazer a forja para terminar o contrário da minha farda. Aí, ó. Eu preciso forjar cinco armação lendária. Oh, não vai dar para matar aquele de vaco ali não, tá? Eu mato. Eu vou fazer ajuda. Oh, peraí que eu vou fazer um... Ah, eu estou com uma artimanha na cabeça. Só que eu esqueci que eu estava com medo. Sem um negócio. Lindo. Não, hein. Deixa eu colocar um malo mais distante. Oh, mano. Juba, cuidado. Tem uma granata. Ufa. Ah, está travado. Eu não vou sair dessa parte aqui não. Eu vou esperar. Meu amigo da minha idade está me convidando para o outro aqui. Ah, não. Oh, Guilherme. Nossa, eu estava com um negócio na cabeça e eu até esqueci. Foi mole. Carma ruim. Ô, louco. Ah, não. Oh, como é que pega o Ivo de Luna? É jornada. É jornada. É do visual. Ô, Guilherme, depois você consegue me mostrar como é que pega essa jornada? Jornada? Isso aí, isso aí. É. Aí, deve estar lá. Não, não. Só inventar lá. Aí é jornada. É o tanque lá que nós não matamos o tanque, cara. Eu estou morrendo. É, então. Xenó... Mano, se eu tivesse xenófago... Quando eu pegar a DLC, cara... Que talvez aí, quando acabar... Vai ser quando acabar essa crise aí do coronavírus. Mano, como que o cara me acertou? Eu só estava invisível. Ai, que coisa aqui, cara. Ai, a invisibilidade só dá certo no crisol. Olha, essa arma dá mil e pouco de dano, que é louco. Mano, o bicho nem estava invisível. Como que ele... O que você faz? O que você faz? Pra descobrir onde está o Shur? Eu vou do planeta do planeta. Procurando ele. Nossa, mano. Caramba. E demora pra você achar ele? As vezes eu acerto o planeta de primeira. As vezes eu acerto por último. Depende. Isso eu tenho que procurar em todos os lugares, né? Não, mas é no mesmo lugar sempre. Ele fica sempre em nenhum lugar. Só muda o planeta. E aí, acima aí tem que ser junto. Porque é... É aqueles lá... É aqui. Nossa, se ele atira isso de mim, eu vou pra vala. Ai. Ô, Juba. Por que você não grava algum vídeo de Assassin's Creed? Alguma coisa assim? Ah, eu já estou com muito jogo que eu estou fazendo detonado, cara. Eu preciso dar uma pausa e terminar o jogo que eu estou jogando, entendeu? Você ainda faz aqueles vídeos de localização de negócio sem... De alguma coisa, tipo, o jogo possuído? Você faz naquele estilo que você fica quieto o dia inteiro ou não? É, que eu não consigo... Por exemplo, quando o jogo é difícil, você pega um jogo ali difícil e tal. Tipo, eu não consigo conversar e... E jogar. Então eu prefiro ficar quieto. Ah, tá. Ah, eu sou assim também. Eu acho que no jogo... Mas assim, por diante. Se eu fosse gravar vídeo, cara. Eu não ia falar nada pra muito tempo. Opa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Opa. Não ganhei. Peguei o lendário. Eu tinha... Dá uma raiva na... Na Ford. Deixando a missão pesada pro boss. Peraí, peraí. Deixa eu adivinhar. Correnta de bombo gigante. Não. Mas não sei o que ela é. Ah, mano. Eu não gastei a minha pesada ainda não. Sabe, eu sou aquela pessoa que é muito econômico pra pesada. Mas eu pesada nem no boss. Tô com medo de precisar depois de faltar. Deu. Opa. Mais 5 gramas nem nada. Você é louco, dude? Minha super manda nele. Ó, a minha super já era, hein. E demora pra carregar. Só vou falar isso. No tanja ou nesses campinhos? Eita. Eita, Guilherme. Ah, me pegou aqui. Pensei que fosse fazer sem morrer o assalto. Morri. É só ficar escondido. Em 10 eu volto. Aqui, aqui a gente tem que decidir qual que vai atacar primeiro. Certo. E tentar separar um pouco eles. Porque eles juntinho assim é muito ruim. Mas eu tô aqui já. Eu tô aqui. Ele não adianta. Se eu parar de frente com ele ele me mata. Eu também, cara. Tô muito fraco. Pode, pode, pode. Por quê? Vamos três juntos por cima deles. A gente vai fazer de inglês? Vai nesse aqui. Beleza. Aí vou parar o outro. Guarda pesado. Beleza. Oito tiro e sobe, droga. Ah, o cara chegou bem em mim. Opa, eu acho que o Shu chegou. Chegou. Dois horas. Mas vamos lá, vamos terminar. Novas aventuras disponíveis apareceu ali. Caraca. O que é isso, mano? Eu tava voando. Eu tava voando. O bicho nem conseguia me acertar daquele jeito. Acho que os bichos ficam mais fortes nessa temporada. A minha opinião. É um exótico que droppou ali pra mim. Ah, não. É a granada do bicho. 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 É uma granada do bicho Ah, mano, eu queria aquele arco exótico da Renegadas. Sem ser o destruidor. Porque você ganhou em grama, sabe? Alô? Oi. Eu não tô ouvindo, se eu não lembrar o nome. O arco exótico, o Destruidor de Desejo. Não. Não, da Renegadas. E não é nenhum de jornada. É engrama exótico. o elemento dele é arco eu queria muito ele oh mano essa metralhadora aí nem é metralhadora de verdade né quando as torretas apareceram que é pra lá logo mano ele colocou três metralhadora e eu tive que anoitecer a aprovação na hora que eu tenho que eu não pareço mas o queima é pra burro é um saco principalmente acertar o seno ar olha mano isso O que é do lado do bicho? Ô mãe, a senhora já mandou os trabalhos pra minha professora de português? O prazo de entrada é hoje até as seis horas. Hã? Ah, um barreiro lá em cima. Eu nem sei como é que envia, mãe, esse trabalho, se eu fiz um papel. Ah, mano, eu tô aqui. Ai, morri, tô foguinho danado. É, quebra as torretas lá, que lá é uma praga. Ah, como que essas torretas me vi aqui em cima, cara? Você tava no meio dos ferros. Ah, não. Ah, não. Ah, mano. Será que você trouxe um engenho? Eu vou ficar quieta. Não tem a volta porque eu precisava me recuperar. Eu já respondi. Eu já respondi. Eu já estou votando. Eu dei o responde. Eu dei o guia. Eu dei o guia. A inteligência artificial deles liga no máximo, né? Pra enriquecer a provação. E no normal eu sabia que os bichos nem nos lia. E no normal eu sabia que os bichos nem nos lia. Qual? Qual? O que que tem na distância? Ah, sei, sei. Sei, sei, eu sei, eu lembrei. Tá. Eita. Vamos pegar esse bicho? Bom. Cabe a barreira. Oh, quando chega... Quando chega lá... Beleza, agora. Vamos tentar mandar pesada nele. Ah, agachei toda a minha xenófrica e ele não caiu. Ai, 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 granada. Oh, as granadas daqui tá muito mais forte, né? Oh. Que pesada, não beleza. Eita. 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 Eu não sei porque eu dou finalização. Seca a munição. Beleza. Bastante munição pesada. É a minha vez de ele tacar granada. É a minha vez de eu ruxar. Pronto. Eu vou ativar o elevador, hein? Beleza. Beleza. Tá, tu é aquele bicho aqui, hein? Sai daí, sai daí. É, melhor sair. Eita. Eita. Se eu ficasse ali, hein? Eita, o elevador tá indo. Ah, não. Achei que o elevador tava indo sem mim. Você é louco. Tchau, elevador. Resolam, é um salu. O... Sabia que na TV quando a gente tá assistindo? Ah, na verdade a TV ela a.... A imagem não tá se mexendo? É só uma ilusão? Vai no canal do Barony Lado. Barony Lado é esse canal daí. vai 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 deixar aqui ó apesar das pesadinhas apesar do cê já tá disponível tá bom calma protege ele vai descer de novo desceu é agora vamos lá pegar ele tá bom beleza eu não quero errar com a munição eu tô merda 4 segundos 4 segundos não morre não morre eu vou lá pegar esse zinho vocês fazem glitch aqui ó tô vendo aqui onde eu tô tô vendo ai 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 não dá para eu ir ai que os bichos me acertam no ar ah não tava invisível eu tava invisível e eu vou morrer aqui os bichos focar em mim mano o juba eu tô muito perto próximo eu vou morrer segura aí segura aí eu morri segurei até onde deu eu vou morrer aqui ó o guilei volta aí rapidão nossa que tem bichos pra cacete aqui ó pra quem gosta de matar bichos aí uma coisa bem legal é você pegar um rpg oi eu tô terminando ó guilei você tem aquela granadinha que não é granada granada que mostra que você taca no chão e seus aliados invisível mas eu tô com ele aqui ó ah não dá pra trocar trocar de sobre quatro só iam a merda ó morri eu também morri só que mano eu sei o guilei fez olha 4 segundos 3 segundos Beleza, eu vou até Oh, já tô com a pesada na mão, hein Ah, eu fiquei preso aqui, cara Agora ferrou que os bichos é de fogo, eu só tenho arco e arco E a ardência é de vácuo Atira com a cinética Uhul, tô invisível Mano, o bicho me vê enquanto eu tô invisível Eu já tô indo Só pra terminar aqui, é rápido Arthur Para de ficar entrando na presa Mano, cadê esse bicho? Uma hora ele tá Ah, já achei ele Ah, não, mãe, não Ele tá mais tranquilo Ele tá aqui, ó É, achei ele Vamos lá, vamos finalizar ele Eu morri Ah, agora ferrou Cuidado, chico, cuidado Eu não tenho isso, eu tenho cuidado Ah, é, vai pra mim aqui Vai pra mim aqui Não tem, não Tem, tem um pequenininho ali, ali do meu lado Cuidado só, hein Beleza 4 segundos, eu vou voltar Acho que quando você voltar ele já vai tá morto Ó o boss É agora É agora Morreu Nossa, ele me matou na hora que eu fui matar ele Parabéns, vocês me mataram É que matou foi o Estevam Eu flechei e morreu Eu não, na hora que eu fui eu tirar nele Ele virou, caiu pra minha cara Mano, eu nem vi ele O que que tinha acontecido Ih, não dropou o exótico Ih, ó, é comum de dropar o exótico aqui ainda Mentira deslavada, né E não tem o drop do final 9, 8, 4 Tive um drop bom Puxa o orbita aí, por favor Ai, minha perna É, mas eu tenho que parar de jogar Só vou, galera Deixou? Deixou, galera Cuidado meu, vai Nada não